Nós estamos aqui no Santa Rosa, sede atual da Mancha Verde aqui de Matão e nesse momento está sendo carregada aqui uma grande quantidade de doações que foram arrecadadas pela Mancha Verde em conjunto também com o Fundo Social aqui do município, aqui com a Márcia, representando o prefeito Cido Ferrari e também o Fundo Social, já que você é presidente do fundo, né Márcia? Para falar dessa importante doação, vários pontos, né? E falar desse ponto aqui agora da Mancha Verde, estava vendo aqui, acho que um baú vai ser pouco para tanta doação, né? Isso, tem muitas coisas, estou até admirada, que eu acho que também não vai caber não, né? Pode ser que eu esteja enganada, mas infelizmente aconteceu essa tragédia no Rio Grande do Sul e eu fiquei muito surpresa com a correria, com a pressa, que a população abraçou essa causa e veio tantas coisas, tantas coisas que me surpreendeu. Matão é uma cidade muito abençoada, iluminada, solidária, que foi, olha, a campanha do Agasar que nós estávamos fazendo, né, estava indo bem, mas quando falou da campanha do Rio Grande do Sul, me surpreendeu, de tantas coisas que veio. É triste a situação do Rio Grande do Sul, por outro lado, eu fico agradecida com a população, com a Mancha Verde que deu a maior força aqui nesse espaço maravilhoso, que está cabendo tudo aqui, sabe? É um trabalho muito lindo. Mais do que doar, né, que é importante também, né, essa organização, porque tem que paletizar, né, tem que ir tudo certinho para poder chegar ao destino e não ser um problema quando chegar lá, né? Isso, é, para facilitar, porque o problema lá já é grande. Você já pensou se vai tudo de qualquer jeito? Então tem que ser tudo separadinho, tudo muito bem, assim, dividido, as coisas, para poder estar ajudando essa população que está precisando demais. E quer saber também, de muita oração também, porque eles ainda vão ter um grande problema pela frente, porque não vai ser fácil reconstruir tudo aquilo, gente. Está vendo aqui, Márcio, o pessoal do Correio não pode ir na entrevista, mas tem um representante aqui lá de Bauru, estava dizendo que foram duas, até o momento, né, 2.500 toneladas de doações que já foram encaminhadas ao Rio Grande do Sul por meio, né, do transporte gratuito dos Correios. Isso, e tem mais, a gente... Só no interior de São Paulo. É, então, e nós estamos terminando a campanha hoje, mas está chegando mais coisas lá no Fundo Social, hoje mesmo chegou bastante coisa, e vai continuar, as pessoas vão continuar entregando, até eles precisarem, até a gente ver que situação que vai ficar aquela cidade. Bom, nesse primeiro momento, a preocupação era transportar e já está sendo feito agora, né? Sim, o alimento, as roupas, o frio que está lá também, para ajudar tem mais isso, né, que é uma preocupação muito grande, mas Deus vai pôr as bênçãos para estar dando uma luz, para isso tudo melhorar, porque é triste. Vamos falar aqui agora com o Fabrício, né, representando, né, toda a nação, né, Mancha Verde, Palmeirense aqui em Matão. Fabrício, a preocupação maior era ter o transporte, né, e se esse transporte é organizado, paletizado, resolvida essa etapa, né? Isso, primeiro agradecer aí os Correios, agradecer toda a Prefeitura Municipal, Fundo Social de Solidariedade, em nome da dona Márcia, a Marta ajudou nós bastante, tá? Agradecer a Marquesan também, trouxe bastante coisa, Polícia Municipal, Guarda Municipal, todos os palmeirenses, todos os nossos associados aí, Esteves, conseguimos chegar nessa grande quantidade aí, para mandar para o nosso irmão do Sul lá. Conversar com o Antônio Carlos, o Antônio Carlos ficou, ficou aqui, né, responsável pela contabilização de tudo que foi arrecadado. Foi até difícil de contabilizar, né, Antônio? Sim, sim, foi muito difícil. Essa é uma campanha que a gente já estava fazendo, junto com o Fundo de Solidariedade, a campanha do agasalho. Com a entrada da tragédia do Sul, a gente juntou que a Mancha da Capital, junto com a Cufa, solicitou para todas as subsedes do Brasil de estar fazendo a campanha para o Sul. Então, a gente já engajou todos os associados, a população, como Fabrício já disse, a Prefeitura, Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil e a população, e a Marquesan também doaram. Então, foi um trabalho árduo, mas muito satisfatório. Passando aqui por trás da gente agora, a empilhadeira, vem para cá, Antônio Carlos, por favor, aqui, ó, fica de frente aqui. Passando a empilhadeira, a empilhadeira também, né? O pessoal do material de escabelo aqui doou a empilhadeira também, né? Isso. Importante, né, esse trabalho da empilhadeira também. Isso, todo mundo junto se empenhou para fazer uma campanha perfeita, e hoje, no dia de carregar também, que isso é uma coisa bem pesada, todos colaboraram, agradeceram a escabelo, que prontamente não cedeu a empilhadeira. Para o Carlos, aqui tem cobertor, tem calçados, tem roupas, ração, né, para pets, tem material de limpeza, higiene pessoal, alimentação e também muita água, né? Muita água. A água deu um total de 5 mil litros, contando galões e garrafas, peças de roupa em média de 30 mil peças, calçado, mil pares. Fora alimentação aqui, 40 sacos de arroz de 5 quilos, foi bastante coisa, graças a Deus. Fraldas, absorventes, lenços umedecidos, de tudo que o pessoal do Sul está precisando, vai ser enviado para eles. Vai continuar a campanha? Vamos, a gente vai continuar, porque para o que sobrar, e o que for estar chegando, a gente vai entregar no fundo de solidariedade, que é a campanha do agasalho aqui do município, que a Mancha está fazendo com eles. Transmita os cumprimentos aí a todo o pessoal da Mancha, associados. Agradecer a todos os palmeirenses que venham aqui na sede, associados, todos que participaram. Teve quem não é palmeirense que trouxe aqui também, estou sabendo. Sempre, sempre. Nessa hora, a gente não pode estar levando o time de coração a sério, né? Então, teve muita gente de outros times que colaboraram. É isso mesmo. Nesses momentos difíceis, tem que todos colaborarem. A Pris, então, cumprimenta todo o pessoal aí, né? Está trabalhando aí, em nome de toda a população do Rio Grande do Sul, né? Agradecendo essa caminhão, esse baú de solidariedade. É, agradecer todo mundo. A gente já frisou aí, principalmente, o Fundo Social de Solidariedade, Prefeitura Municipal. Hoje, todo mundo, o carregamento. Paulinho Scabelo aí, o Hélito, nosso abraço. E dizer que a Mancha Verde nunca deixou ninguém para trás. Pode contar sempre com a gente aí. Marcia, então, continua a campanha. Essa primeira etapa já, missão cumprida, mas tem mais trabalho para frente aí. Ah, tem, porque o negócio não vai ser rápido, não, né? Vai ser muito complicado. Nós temos que continuar ajudando. E eu quero agradecer a cada um, porque eu não vou citar nomes, porque eu capaz de esquecer alguns. Então, todas as pessoas que colaboraram com essa campanha tão necessária, né? Meu, muito obrigado. Que Deus abençoe a cada um. E vamos pôr em oração para que tudo dê certo de melhorar essa cidade, né, gente? Vai renascer de novo, né?